O que é o Senhor? A noção do que é sírio outra vez E a rainha da Amazônia vem chegando Vem navegando pelas ruas de Belém Toda que avança o corpo cansa Só pra lá pra descansar Teu olhar chorando ao ver Teu rogada em mim Dignina na avenida Seres a recolher Flores e amores que o teu corpo É de dar Virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu vai sair Que vens no mar As flores do mar sair Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério engarnado Continua se revelando E por isso hoje é sírio Outra vez Outra vez Virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu é sair E quem está Que vens no mar As flores do mar Fora a sair Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Nossa Senhora de Nazaré Quando a vida faz nascer Um mês de outubro Eu descubro uma graça Bem maior Que me faz voltar no tempo De ser menina Ao santo círculo Que der a vida amanhecer O meu povo entrou-se sem Tantando a sua graça A vida amanhecer Obrigado.